Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada! Fala galera do YouTube, beleza? Estante mais um vídeo do canal, Marcão Gamer. Galera, no vídeo de hoje, vou estar muito pra vocês, um traje feminino, feito na sessão, muito top rapaziada, com um torso invisível, muito fácil de fazer, beleza? Como vocês me pediram, está aí, pedido atendido, beleza rapaziada? No próximo vídeo, vou estar fazendo traje no masculino, tá rapaziada? Vou fazer também no masculino, só que em outro vídeo, beleza rapaziada? Galerinha, a classe que eu vou estar utilizando, é esta quimia canela vermelha, beleza? Vamos lá então! Galerinha, vamos vir aqui ó, primeiramente, vamos vir aqui em acessórios, e vamos retirar, galera, todas as coisas que tem no traje, óculos, capacete, luva, tudo tá rapaziada? Porque a gente vai ter que fazer um bug lá no titânico, que pode ser que dê bug depois, fechou? Tirou tudo aqui, galerinha? Vem aqui em blusas, vamos vir aqui ó, depois ele tá na parte de blusas, vamos vir aqui em regatas, vem aqui ó, em regatas. E aqui rapaziada, nós estamos procurando, uma regata, essa aqui ó, top largo preto, número 73, tá rapaziada? Top largo preto, ok? Colocou ela aí? Beleza rapaziada, volta aqui, vamos tirar esse paraquedas também, tá rapaziada? Tira o paraquedas também, rapaziada não tá dando nenhum problema rapaziada, pronto, tirou o paraquedas rapaziada? Olha aí, aqui ó, não pode ter nenhum acessório no traje, nem luva, nem ovo, nem nada rapaziada. Eu vou estar aqui tirando essa luva aqui, porque eu não vou usar essa luva mesmo, vou usar outro tipo de luva. Mas beleza, vamos aqui agora rapaziada, vem aqui, vamos ali em acessórios, qual tá rapaziada? Desculpa, vamos aqui em acessórios agora, vem aqui em acessórios, certinha para a direita. Aqui ó, vamos aqui em luvas rapaziada, número 10. Eu vou colocar essa luva aqui rapaziada, eu vou colocar a luva de lã preta, número 58. Luva de lã preta. Mas você pode colocar a luva que você quiser, rapaziada, pode colocar qualquer luva. Vem aqui em plus agora, vamos ver aqui em coletes utilitários e vamos estar procurando agora rapaziada. Colete militar placa pêssego, tá rapaziada? Colete militar placa pêssego, vamos lá? Não é isso aqui não, vamos procurar que está aqui em cima rapaziada, está chegando já. Vamos aqui ó. Aqui ó, rapaziada, colete placa militar pêssego, número 39. Né rapaziada, colete placa militar pêssego. Colocou? Vem aqui na balconista agora. Vem aqui na balconista. E vamos estar salvando o traje ou no primeiro slot ou no último slot, tá rapaziada? Ou no primeiro slot ou no último, ok? Salvou? Vem aqui agora, traje de macacões. E vamos estar comprando, rapaziada, qualquer traje de macacão que tenha esta máscara aqui. Beleza rapaziada? Qualquer traje. Fechou? Compreu, não precisa salvar. Agora galerinha, vamos estar indo no telescópio. Pode ser no apartamento, pode ser na praia, qualquer lugar, tá rapaziada? Eu vou estar indo aqui na praia, ó. Chegando no telescópio, rapaziada. Você tem que ter dinheiro na mão, tá rapaziada? Tem que ter dinheiro na mão. Vem no telescópio, porque ó, corre. Andando mesmo, ó. Você atira pra direita. Bucou rapaziada. Aperta o menu de interação. Vem aqui em estilo. E vamos estar colocando no traje que a gente estava... A gente salvou na loja de roupas. Colocou galerinha? Beleza. Pronto. Aqui já está certo já. Agora vamos estar indo na loja de máscara, qualquer lugar. Para a gente estar salvando o traje, tá rapaziada? Eu recomendo vocês ir na loja de máscara, beleza? Eu recomendo vocês. Mas você pode ir na loja de você quiser. Vamos estar salvando o traje agora, tá galerinha? Eu vou sair na loja de máscara aí. Quando eu chegar na loja de máscara, eu volto com vocês, tá rapaziada? Bora lá. Não é por um vídeo aí que o traje é bom, rapaziada. Muito fácil de fazer. Bora lá. Chegando na loja de máscara aqui, rapaziada. Vamos aqui, ó. Vamos salvar o traje então. Cetinha para a direita. E vamos estar salvando esse traje aqui. Ô rapaziada, beleza. Presta atenção, ó. Para dar certo no titânico lá. Sai aqui do menu. Vem aqui, ó. Menu de extração. Vem em estilo. E agora, rapaziada, vamos dar uns 10, 20 cliques aqui no segundo traje. Para estar salvando, para o jogo estar salvando mesmo, tá rapaziada? Vai estar salvando 100%, ok? Olha aí, rapaziada, ó. Pode levar, mas ela carregou. Perfeito, rapaziada. Vamos pegar Start Options, GT Online, serviços, jogar serviços, criados pela Rockstar, missões, um serviço titânico. Vamos lá, pode iniciar normal, rapaziada. Iniciou o serviço titânico, beleza. Aquilo logo, rapaziada. Pode confirmar definições. Não precisa mexer em nada, não. Confirma definições. Aperta em jogar. Pronto, rapaziada. Aqui no titânico, vamos aparecer no titânico, ó. Vamos ver se deu certo mesmo. Tem que aparecer assim, rapaziada, ó. Com a máscara do formigador. Sem o colete. Se apareceu assim para você, igual no vídeo. Deu certo, rapaziada. Agora, se aparecer com o colete. Sai do titânico e faz de novo. Que dá certo, fechou, rapaziada. Agora, rapaziada. Vamos sair até o Ammonation. Para a gente estar conseguindo salvar o traje. Porque no serviço titânico, só o Ammonation fica liberado, fechou? Aqui no Ammonation, rapaziada. Vamos entrar aqui dentro, ó. Vamos vir aqui no balcão aqui. Vamos lá no balcão. Para a gente estar conseguindo salvar esse traje aqui, beleza. Desse jeito mesmo. Se eu tirar a máscara, nada não. Se eu tirar para a direita aqui, ó. Vamos salvar o traje. No primeiro slot mesmo, rapaziada. Salvo no primeiro slot ou no último slot. Nesse, rapaziada. Salvou aqui, rapaziada. Beleza. Sai aqui. Agora, galerinha. Vamos estar indo no serviço da Mui, tá, rapaziada. Perdão, rapaziada. Vamos quitar o serviço aqui. Vamos quitar aqui do titânico primeiro. A gente tem que fazer uma preparação antes. Chegou na sessão, rapaziada. Beleza. Vem aqui agora, ó. Vamos aqui na... Vem aqui na parte de blusa, se ativa à direita. E, rapaziada. Vamos vir aqui na parte de coletes aqui, ó. Número 53. Olha, viu, rapaziada. Vem aqui em coletes, se ativa para cima. Parte aqui, rapaziada. Você pode colocar o colete que você quiser. Não tem o colete específico, tá, rapaziada. Pode ser o que você quiser. Eu vou colocar esse colete perfil azul. Vem, rapaziada. Número 23. Colocou? Perfeito, rapaziada. Não precisa exatamente esse. Pode ser qualquer colete, tá, rapaziada. O que você quiser. Volta aqui agora. Vem aqui em camisa e colete. Número 54. Vem aqui agora, ó. Vamos lá. Vamos lá. Pra cima, rapaziada. Aqui, ó. Camisa e colete. Número 54. E aqui, rapaziada. Você pode colocar a camisa que você quiser. Beleza? Eu vou estar colocando essa camisa super preta. Super preta. Beleza? Vai ficar muito da hora no trecho depois. Depois, quando o colete vai sumir, vai ficar só a camiseta. Beleza? Por baixo. Vai ficar muito top mesmo. Mas você pode colocar o que você quiser. Beleza? Colocou aqui, rapaziada. Sai aqui. Vamos lá. Vamos sair do lobby aqui. Agora, rapaziada. Vamos estar indo no serviço da muita. Eu vou deixar o link no comentário fixado. Beleza? Vamos aqui, então. A gente tem online. Serviços. Jogar serviços. Criados para os adicionados favoritos, né? Adicionados favoritos. Missões. Aqui, rapaziada. Na muita, ó. Vamos iniciar o serviço normal, tá, rapaziada? Normalzinho. Agora é a parte final do grid A, rapaziada. Aqui, roupa. Chegando nova, rapaziada. Aqui, roupa. Traje salvos do jogador. Uma setinha pra esquerda, beleza? Deixa atrás de salvos do jogador. Colocou ali, confirma definições. E agora, rapaziada. Vamos estar chamando um amigo ou gente ali atrás da sessão. Fechou? Só nessa parte que o amigo vai ajudar a nós. O amigo de outro aqui que tá me ajudando aqui é o Fernando, rapaziada. Salve, Fernando. Quem tá me ajudando aqui é ele. Salve, salve. Chegou aqui, rapaziada. Se eu tinha pra direita. Se você salvou no primeiro slot. Se você salvou no último slot, se eu tinha pra esquerda, rapaziada. Vamos saber no primeiro foi direita. Deixa aqui, rapaziada. Já bugou, já, beleza. Perfeito. Pronto, rapaziada. Já iniciou a missão. Já acaba acontecendo, já. Iniciou a missão. Esperar iniciar aqui. Perfeito, galerinha. Chegando aqui na missão, rapaziada. Vamos levantar o celular. Levanta o celular aqui. Valeu, Fernando. Tamo junto. Salve, salve. Vamos quitar da missão, rapaziada. Vamos quitar da missão. Perfeito. Chegou na sessão aqui, com esse traje aqui. Perfeito, galerinha. Vem aqui agora. Agora, rapaziada. Você tem que ter um carro pessoal na sessão. Ou um veículo de NPC. Como eu já tenho esse beijo de ter essa condensação. Vou fazer com ele mesmo, rapaziada. Mas você pode fazer com o carro de NPC também. Fechou? Galerinha. Vamos entrar na do carro aqui, ó. Como eu trago na do carro, já pariu de fone. Porque eu acho que eu tô latindo, tá, rapaziada? Aqui, galerinha. Agora, vamos se registrar como chefe do seguro serve. Ou presidente do motoclube, tá, rapaziada? Vamos lá, então. É... Vem direcionar estilo. Uma setinha pra direita, uma pra esquerda, rapaziada. Uma setinha pra direita, mas uma pra esquerda. Saiu pronto, rapaziada. Já está bugado o traje. Vamos sair aqui, ó. É, rapaziada. Traje com peitoral, com torço invisível, rapaziada. Muito top de fazer. Fácil. Uma sessão. Sem nenhuma dificuldade. Qualquer pessoa consegue fazer. Então, tá, muito top o traje, rapaziada. Pronto. O nosso traje já está 100% pronto, rapaziada. Agora, é só ele salvar. Colocar o capacete, barilho, com respirador. Fica muito da hora também, tá, rapaziada? Muito legal o traje, meu. Muito topzera. Show, rapaziada? Galerinha. Vou dar um corte. Quando eu chegar na loja de roupas, eu já volto com vocês, beleza? Vamos lá, então. Chegando aqui, rapaziada. Na loja de roupas. Onde é que dentro estão, ó? Para a gente estar conseguindo salvar o traje e finalizar 100% mesmo. Já está pronto, já está, rapaziada. Preciso fazer mais nada de bug, nada. Só colocar um respirador e um capacete, né? Fica da hora demais. Eu, como que estou sem respirador aqui, rapaziada. Eu não vou poder colocar, porque eu estou sem e não quero ir lá na mulher de comprar. Então, ó. Se você quiser, pode colocar o respirador antes. Vem aqui, agora, deixa a peça, ó. Colocar um capacete balístico nele. Beleza, rapaziada? Esse aqui, ó. Capacete balístico. Número... 19. Vamos colocar o capacete balístico preto, rapaziada. O... Balístico preto. Ou você coloca o capacete que você quiser. Fechou? Pronto, rapaziada. Nosso traje já está 100% pronto. Não preciso fazer mais nada. Muito topzero, rapaziada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Rapaziada, deixe nos comentários também. Outros glitches que você quer ver no canal. Outros glitches, outros... Outros trágicos. Se você quer ver duplicação ou alguma coisa diferente, tá, rapaziada? Para mim saber o que vocês queriam no canal, fechou? Então é isso, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha. Alô, rapaziada. Tchau, tchau. Alô, é nóis.